Olá pessoas, o Aura Bolas de hoje está mais do que especial. A gente vai abrir o guarda-roupa de três amigos, mas não pense que a gente vai encontrar só camiseta básica e calçadinhos não. O armário desses meninos tem preciosidades que muito homem queria ter. Vamos abrir o armário para descobrir? Esses três amigos que têm o guarda-roupa recheado estão aqui. Vocês já podem ver que já tem muita coisa aqui em cima. Rony, o que é que você conhece? Basicamente são camisas com marcas que não vendem no Brasil e modelos inusitados, que você não encontra nessas lojas de varejo esportivas por aí. E quantas camisas você tem? Hoje, 234. Rui também coleciona. Qual é a sua particularidade? Bom, claro. O foco principal são camisas do Bahia. Na verdade, a coleção começou com camisas do Bahia. É o que eu mais compro, o que eu mais procuro. Agora eu gosto de camisas diferentes. Camisas de times antigos, times eventualmente distintos do futebol baiano e times internacionais. E são quantas camisas? Ali do Bahia eu tenho a contabilidade precisa, 222. Agora, de outros times eu tenho por volta de 100, 150, mas assim, coisas bem diversas. Não tenho foco específico, é mais de viagem, alguma coisa assim. Bom, eu também, exemplo do Rui, tenho um foco principal que são as camisas do Bahia. Tenho também um segundo foco, vamos dizer, que são as camisas de times baianos em geral. E depois camisas de times pequenos, desconhecidos, né? Uma camisa que você não vai achar facilmente ao dar uma volta no shopping, por exemplo. Entendeu? Então vamos começar logo com uma preciosidade que está aqui, assim, bem na frente, que a gente tem que pegar até com cuidado. Explica que camisa é essa, Rui? Não, essa camisa é uma camisa que foi usada por Biriba. Essa camisa foi usada pelo Bahia entre 1957 e 1962. Com o Biriba já é falecido, a gente não sabe exatamente em que ano ele usou. Mas pelo fato de ser número 18 e ele ter sido titular durante os primeiros anos dele no Bahia, a gente presume que seja mais para o final, 61, 62. Essa camisa foi presente de um amigo de meu pai, que soube que eu tinha a coleção do Bahia e estava guardada no armário do irmão dele, que é afilhado de Biriba. Modéstia à parte, não puxando a brasa para a sardinha da minha coleção, mas das nossas coleções, é a camisa mais antiga. Temos aqui uma camisa do Piranhas Esporte Clube, sem trocadilhos, por favor, da cidade de Piranhas, em Alagoas. E uma camisa do desconhecidíssimo Morocas Wellos, da África do Sul. Tem histórias de como vocês conseguem essas camisas, né? Ah, sim, sim. Pois então. A camisa foi da Suíça, usada pela seleção da Suíça na Copa de 94, que eu passando pela rua, de carro, tinha um mendigo usando. Parei o carro no meio da rua, corri para trás dele e perguntei. Daqui é R$20 nessa camisa? Quando eu falei R$20, ele já estava tirando a camisa. Está em excelente estado, vale uma fortuna, talvez, pelo fato de não ter sido vendida aqui no Brasil, ter sido usada na Copa de 94. Eu trouxe algumas mais significativas, Bertrand, essa da Catuense aqui foi usada num jogo inimaginável. Catuense e Sevilha da Espanha. A Catuense tomou 3x1 jogando na Espanha, né? É uma pioneira. Foi talvez uma das primeiras camisas, terceiras camisas dos times do Campeonato Baiano, do Juazeiro. Seleção de coitê. A maior campeã intermunicipal. O escudo é imitação, muda aqui a flor. Cadê? Você é da Inglaterra? E esse de onde é? Da China. Quem gosta de imitar? Olha, made in China, made in China. O souvenir de viagem são camisas. Então, eu tenho aqui camisas do Boyacá Chicó, da Colômbia. Tem uma do Universidade San Martín de Porres, do Peru. Eu disse Porres. Uma do Coquimbo Unido, que atualmente disputa a segunda divisão chilena. E uma camisa bastante emblemática, que eu acho que é muito significativa. Eu acho que, assim, é uma camisa que eu considero que todo colecionador deve ter, que é uma camisa do Penharol do Uruguai. É o primeiro campeão da Libertadores. Tem uma competição, assim, divertida, né? Quem tem camisa tal, quem não tem aquela. Enquanto a gente estava aqui nos bastidores, estavam negociando camisas. Quarta divisão alemã. Ah, não. Você quer quarta divisão alemã? Eu tenho também. Alemanha, ah, é... Na verdade, vai ter uma competição, né? Mais, assim, um corporativismo, né? É, na verdade, uma rivalidade, uma competição mais sadia, né? Leandro Rappen é gay esporte. Gay esporte. Que time é esse mesmo? The strongest. The strongest. Comprado em La Paz. É, ele comprou pra mim, lá em La Paz. Oito cintas camisas, eu acho, nos três armários aqui. E dá pra perceber um pouco da evolução, né? Das camisas mais antigas. Essa camisa era de... Era da seleção baiana de futebol, né? Há algum tempo, até os anos 70, mais ou menos, era disputada com alguma regularidade, um campeonato organizado pela Confederação Brasileira, que era um campeonato brasileiro de seleções estaduais. E a Bahia, né, é... Há de se ressaltar que foi campeã em uma das edições, né? Lá pelos ídolos dos anos 30, mais ou menos. Então, é uma camisa que dá pra ver que é uma camisa, assim, pequena, um tecido que é... O número já soltou. É, o número já soltou. É uma camisa que é inimaginável usar um tecido como esse nos dias atuais, né? Um tecido pesado, né? Que adere muito ao corpo. Essa daqui já é do final da década de 70. A curiosidade dela é... O tamanho da camisa, a gente não consegue imaginar como um jogador profissional cabia numa camisa dessa. Principalmente se você compara com a camisa atual. Essa camisa é uma camisa de jogo também. que foi autografada por alguns jogadores do Bahia do ano passado. E você vê o tamanho da camisa, se você colocar aqui... E essa camisa de se ressaltar aqui não foi usada por um jogador bastinho, né? Qualquer jogador. Essa camisa foi usada por bebê-força. Por um jogador que tinha... Que tem peg. Que tem nada com o porte físico, né? Exato. É que antigamente era justinho, o shortinho era pequenininho. Hoje em dia as camisas cada vez maiores, os shorts são quase... É um bermuda. É um bermuda. Essa aqui, minha esposa me proíbe de usar pra parecer que ela ansia. Gente... O que leva uma pessoa a fazer isso na camisa? Essa camisa foi uma das primeiras camisas da... Da liga japonesa, né? Lá pros anos de 92, 93. É. Há uma gama de camisas e elas se caracterizavam justamente por esse visual meio psicodélico, né? Vocês vão pro estado procurar a camisa? Que história é essa? Pois é. Basicamente isso. Basicamente? É muito mais até que esse jogo. Às vezes esquece de jogar. A gente paga no jogo. A gente paga o ingresso pra basicamente procurar camisa. Pra garimpar camisa no estádio. A camisa não vem atrás da gente. Então se a gente não procurar... E no jogo você vai achar camisas raras de jogo que às vezes as pessoas ganharam. E a pessoa que usa a camisa pra ir pro estádio e que não coleciona, às vezes prefere uma camisa nova, tá com a camisa usada, que pra gente, mesmo furada, mesmo com uma rasgada, mesmo com uma mancha, é uma peça que se encaixa ali na nossa coleção. Pra gente, quando a gente vai assistir um jogo, o jogo e o gol, como diz a barreira, é apenas um mero detalhe. Inclusive acontece da gente entrar por lugares diferentes do estádio, se encontrar lá depois, mas abordarmos uma pessoa que já foi abordada por outro mesmo. As camisas são invendáveis, mas eles arranjaram um jeitinho de passar um pouco, né? De vender essas camisas. Explica. Isso. Nós escrevemos um livro com umas três colegas, dois colecionadores também de grande porte, que fala sobre a história de todas as camisas do Bahia, de 1931 até hoje. E o Rivalor tem um site também, não é isso? Nós temos um blog. O blog foi a primeira coisa que a gente fez pra expor a coleção do Bahia. E a gente vem, gradativamente, isso já deve ter quase três anos, fazendo postagem das camisas. Inicialmente, cronologicamente. E depois a gente já chegou ao ponto que a gente botou todas. A gente passou de meramente expor camisas para analisar camisas. Agora eu vou fuçar mais um pouquinho no armário dos meninos. Fica a dica do blog, do livro, pra quem quiser conhecer um pouco mais. E o Aura Bola fica por aqui. Valeu, meninos. Muito legal. Porque vai, tem que ter visitado, tá, tá? Obrigado.